A Paz O Bem Há De Vencer O Mal O Céu Há De Existir Na Terra A Fé Há De Evitar O Caos A Flor Cresce Também No Lodo O Sim Soa Melhor Que O Não O Sol Nasce Igual Pra Todos A Luz Brilha Na Escuridão Apesar Da Existência Do Ódio E De Toda Maldade Obrigado Senhor Pelo Amor E Por Tanta Bondade Apesar Dos Problemas Da Fome E De Toda Ganância Obrigado Senhor Pelo Fruto E Por Tanta Esperança Apesar Dos Momentos De Dor E De Toda Agonia Obrigado Senhor Pela Força E Por Tanta Alegria Finalmente Apesar Das Matanças E De Toda Tristeza Obrigado Senhor Pela Pela Paz Que Há De Vencer A Guerra Aleluia Pela Pela Fé Há De Vencer O Mal Aleluia Pela Céu Que Há De Existir Na Terra Aleluia Pela Fé Que Há De Evitar O Caos Pela flor, crescer também no lodo Pelo sim, soar melhor que o não Pelo sol, nascer igual pra todos Pela luz, brilhar na escuridão Pelo amor, pela paz, pela bondade Pela verdade, pela justiça E também apesar dos meus erros, deslizes em vão Obrigado Senhor pela tua misericórdia e perdão Pela vida Pela vida Por tudo Aleluia 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 Aleluia